Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual o melhor cartão metal do Brasil. Será que é o Rappi? Será que é o Autos do BBVisInfinity? Será que é o Eternum do Bradesco Prime ou Bradesco Private? Será que é o BRB Ducks de metal? Qual desses cartões é o melhor cartão metal do Brasil? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois do Limit, o Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Gente, no Brasil nós temos neste momento quatro cartões de metal, sendo o Rappi Visa Infinity de metal. Eu tenho esse cartão, é o meu único cartão de metal neste momento. O Rappi Visa Infinity de metal. O BRB Ducks Visa Infinity do Banco de Brasília BR Card de metal. O Aeterno do Bradesco na versão Private e na versão Top Tier do Prime. E o Autos do BB Visa Infinity de metal. Ou seja, todos os cartões de metais no Brasil carregam a versão Infinity Visa. E agora vamos saber qual desses quatro leva vantagem. Qual desses quatro cartões de metal é o melhor do país? Eu estou dizendo quatro, apesar de nós termos cinco versões, né? Para o Prime e para o Private 2. E para o BB 3, o BRB 4 e o Rappi 5. No entanto, são apenas quatro cartões carregando aí a imagem do caso de metal, tá certo? Vamos então à comparação desses quatro cartões. Vamos começar pelo Rappi, que é um cartão que tem cashback ao invés de pontos. Então, vamos começar pelo meu cartão Visa Infinity Rappi Metal. O cartão é chamado de Rappi Card Prime. O cartão metal Visa Infinity. Ele traz para você 2% em cashback em todas as suas compras que você fizer fora do aplicativo do Rappi. E 5% de cashback em compras realizado no aplicativo do Rappi. O atendimento é 24 horas por dia, sem chatbots. Ou seja, atendimento humanizado. Você vai resolver tudo pelo aplicativo. O cartão é feito de metal e é exclusivo para clientes do Rappi. E você vai poder solicitar ele através do aplicativo Rappi Bank, junto à exclusividade dos clientes do Rappi Card. Ainda mais, você vai poder solicitar ele através de Upgrade, que será disponibilizado para os aplicativos do Rappi Bank. O Visa Infinity do Rappi, infelizmente, não tem acesso junto às salas VIP. Nem Priority Pass, nem Lounge Key grátis. Se você entrar com o cartão, logicamente que você vai pagar o acesso da sua entrada, tá certo? Agora vamos conhecer o cartão, é... O Altos do BB. O cartão Altos do BB, os pontos nunca expiram. E o cartão te dá acesso ilimitado com convidados junto à sala VIP do programa Lounge Key. A pontuação desse cartão é 2.5 pontos a cada dólar gasto. E este cartão é exclusivo para os clientes do público Private Bank do Banco do Brasil. A anuidade do cartão é R$ 1.440, e ela isenta a partir de R$ 25 mil de gastos mensais por fatura. Além disso, o cartão te dá 8 cartões grátis adicionais. Exatamente isso. O cartão te dá 8 cartões grátis adicionais, inteiramente grátis, tá certo? E logo mais, eu vou mostrar para vocês então, os benefícios deste cartão também. Agora vamos conhecer então, o Visa Aeterno do Bradesco Prime. E em seguida, eu entro com o Visa Aeterno do Private do Bradesco. Então, veja agora o Visa Aeterno do Prime. O cartão Visa Aeterno do Prime tem as seguintes pontuações. A cada 1 dólar gasto no Brasil, 2.3 pontos livelo. E a cada dólar gasto no exterior, é igual a 3 pontos livelo, tá certo? Os pontos nunca expiram. Até 4 cartões adicionais, inteiramente grátis. Sem limite pré-estabelecido para o cartão, o cartão tem o concierge exclusivo para este cartão do Bradesco. E seus convidados, caso queiram entrar, tem 12 acessos grátis por ano. E a partir do 13º, será cobrado 32 dólares por convidado. Acesso ilimitado para o titular e adicionais junto à sala VIP do programa Lounge Key. Além de ter acesso grátis aos Lounge Bradesco e salas parceiras, Visa Aeterno do Bradesco Prime. Agora, vamos conhecer os benefícios para o público private. O cartão te dá acesso ilimitado às salas VIPs Lounge Key para o titular, adicionais e convidados. O cartão te dá acesso ilimitado às salas VIPs Lounge Key, Bradesco Cartões Lounge e salas parceiras. Titular e adicionais entram ilimitados. Já os convidados, são 12 acessos gratuitos por ano. E a partir do 13º, será cobrado 32 dólares por convidado. Concierge Bradesco, sem limite pré-estabelecido. Até 4 cartões adicionais grátis. E a cada dólar gasto no Brasil e no exterior, 4 pontos livelo. Pontos que nunca expiram. E você tem uma assessoria exclusiva e assistente pessoal sempre que precisar, junto ao seu cartão Aeterno Private do Bradesco. Então, neste caso, a pontuação é melhor para o público private do que para o público do Bradesco Prime Top Tier. E, logicamente, que os clientes Top Tier precisam ter uma renda cadastrada ao segmento e ter investimentos superior a 1 milhão de reais junto ao Bradesco Prime Top Tier. Já para o público private, superiores a 4 milhões de reais. Agora, eu quero trazer para vocês o BRB Dunks de Metal. Veja! O BRB Dunks de Metal Visa Infinity são 5 pontos a cada dólar gasto nos 12 primeiros meses de lançamento do cartão. E os demais anos serão 4 pontos equivalentes, tá certo? Os pontos deste cartão nunca expiram. Acesso ilimitado às salas VIPs, VIP Club disponíveis em Brasília e também às salas internacionais em Brasília ilimitados também. O cartão tem acesso ilimitado junto ao Lounge Key também ilimitado e ao Priority Pass também ilimitado. Você pode solicitar até 7 cartões adicionais do BRB Dunks de Metal e o primeiro ano é isento anuidade para o titular e para os adicionais. Até 3 convidados também por ano entram grátis junto aos cartões do BRB Dunks de Metal junto aos adicionais e também ao titular. No programa Lounge Key ou ao programa Priority Pass. O cartão criou um aplicativo exclusivo somente para o Dunks de Metal. Além disso, os pontos nunca expiram e você pode transferir os pontos para os parceiros do BRB Card. Latam Pass, Smiles, Tudo Azul e Mais ou transformar os pontos em cashback na sua fatura. A anuidade do cartão é R$ 1.500,00 após o segundo ano, porque o primeiro ano é grátis, e os adicionais com 50% de desconto. Podendo ficar livre de isenção da anuidade com gastos junto ao programa Curta Aí do BRB Card. Gastos superior a R$ 15.000,00 ou mais, isenta a anuidade dos cartões. Para solicitar esse cartão é diretamente com o gerente da sua conta ou por convite do BRB. Se você é cliente do BRB, Milênio Capital, o segmento exclusivo do BRB de alta renda, você pode ser convidado a ter este cartão, o Dunks de Metal, ou com o seu gerente na agência, colocando você em espera. Ou seja, colocando você na lista de exclusividade para solicitar este cartão de metal. Agora vamos aos benefícios do Visa Infinity, todos eles de metal. Sala VIP Lounge Key, ilimitado para os cartões do Banco do Brasil, Autos BB, a Eterno do Bradesco Private e Top Tier Prime, e também ao do BRB Dunks de Metal. Já o cartão do Rappi não tem este acesso grátis. Priority Pass, acesso ilimitado apenas para o cartão do BRB Dunks de Metal, os demais são acessos pagos. Concierge, Visa Luxury Hotel, perda ou roubo de bagagem, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, digital doctor, atraso de bagagem, atraso de embarque, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia estendida. Esses são alguns dos benefícios que o Visa Infinity traz para seus clientes. Cada cartão de metal pode trazer alguns benefícios a mais, junto a essa exclusividade, como é o caso do BRB Dunks de Metal, que traz alguns benefícios exclusivos para seus clientes, que tem este cartão também. Diante disso, vamos aos 4 cartões de metal por ordem, do primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar do Visa Infinity Metal Brasil. Em primeiríssimo lugar, o BRB Dunks de Metal, que não perde o pódio desde o seu lançamento, se torna o maior cartão de metal do Brasil, o Visa Infinity Dunks. Em segundo lugar, o Visa Aeterno do Bradesco Private, dando a ele o segundo lugar. Em terceiro lugar, o Altos do BB de Metal. Em quarto lugar, o Visa Aeterno Prime Top Tier. E em quinto lugar, o Visa Infinity do Rappi Metal com Cashback. Os 5 melhores cartões metal no Brasil, agora aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, desse ranking dos 5 melhores cartões metal do Brasil. Uma porque só tem os 5, logicamente. E os 5 aparecem aí no ranking do primeiro ao quinto lugar, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!